Quanto que o Quai paga por cada mil visualizações? É, eu vou mostrar isso aí pra vocês nesse vídeo aqui, pois é. Só só pessoal, vez um pouco aqui, então vocês mais um vídeo de Quai dessa vez, pessoal, pra poder falar aí quanto que o Quai está pagando com a monetização e o programa de parcerias do Quai. Eu fui aceito nesse programa, pessoal, fiz até vídeo mostrando pra vocês como que faz pra poder seguir os passos e tal, né? E naquele vídeo lá eu tinha falado que a Qualcasse tivesse algum valor e tal, e não tinha aparecido ainda quando editei aquele vídeo, pessoal. Mas agora já apareceu, e como eu tenho também um relatório de visualizações que meus vídeos pegam, dá pra gente saber direitinho quanto que o Quai está pagando por cada mil visualizações. Então é o seguinte, pessoal, do lado aí vocês estão vendo o meu Quai, se vocês quiserem me seguir, arroba Pipoca Investidor, eu falo sobre educação financeira e investimentos no Quai. Também, pessoal, aqui no YouTube eu tenho um canal que eu falo somente disso, tá bom? E o nome é youtube.com.br Pipoca Investidor. Aqui na central do criador, pessoal, tem ali em cima, pessoal, o programa de parcerias do Quai. Aqui no programa de parceria do Quai, pessoal, se aparecer pra você, você consegue participar aí pra poder ganhar dinheiro com visualizações dos vídeos. Pessoal, não é dinheiro usando o Quai Gold, não é dinheiro usando o código de convite, usando qualquer outra promoção, é dinheiro com monetização de anúncios que aparece antes aí do seu vídeo. É bem parecido com o negócio aí dos shorts do YouTube, né, que lançou recentemente. Pessoal, é anúncio, é monetização de visualização, tá bom? Então eu já sou inscrito aqui, pessoal, e olha só, eu já tenho o total de 15 centavos. Essa é bem porque tem um pouco, é pouquinho mesmo, pessoal. Mas também vocês vão ver que o meu Quai aqui não pega muitas visualizações, né? Eu nem posto tanto, na verdade, né, pessoal? Então esse vídeo aqui é bem pra você analisar se realmente vale a pena você se empenhar bastante ali no Quai, produzir bastante conteúdo, buscar ali ter engajamento, ter visualizações, ou não, né? Se você olha e fala, pô, é pouquinho mesmo que ganha, né? E aqui, pessoal, o que eu vou mostrar pra vocês é baseado no meu Quai, tá? Eu não sei direito sobre outros criadores de conteúdo aí com engajamento maior e tal, que eu vou mostrar pra vocês baseado aqui nas minhas visualizações. Então, pessoal, ó, aqui ele mostra direitinho também, ó, os vídeos que pegou as visualizações, quanto que foi, cada dindinha aí, né, cada centavinho que eu ganhei. E tem essa barrinha aqui, pessoal, ó, olha só que legal essa barrinha. Então aqui, no caso, é o contrário, tá bom, pessoal? Eu até fiquei meio confuso aqui, ó, no caso é a partir daqui, tá, ó? Aí aqui, pessoal, ó, foi quando eu monetizei, o primeiro ganho que eu tive foi esse pico aqui, ó, de 4 centavos, tá bom? Foi no dia 27 do 3, tá? Vou até colocar numa tabela aqui, pessoal, depois eu vou mostrar pra vocês essa tabela, né? Dia 27 do 3, 0,4 centavos. Aí o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou puxar as visualizações depois desse dia aqui. Vamos ver os outros dias, pessoal? Ó, dia 28 do 3, então, 3 centavinhos. Dia 29 do 3, mais 4 centavinhos. E dia 30 do 3, mais 3 centavinhos. Então aqui, pessoal, ó, nessa tabelinha coloquei os valores exatos aqui, tá bom? Até com, né, os centavinhos pra trás aqui, tá? Quando aí o total que vocês viram lá, né? 0,1561, né? Ou seja, 15 centavinhos aí de cada dia aqui, pessoal. Agora eu vou colocar as visualizações que eu tive em cada dia desse com o meu conteúdo, pessoal. Voltando aqui na central do criador, pessoal, a gente tem aqui a análise do trabalho, né? Onde aí dá o total de visualizações, total de curtidas, total de seguidores do seu perfil. E em verdinho, pessoal, é os últimos 7 dias, tá bom? Então aqui em Confira os detalhes, a gente consegue ver melhor a respeito dessas visualizações, tá vendo? Os últimos 7 dias e últimos 30 dias aí, né? Então aqui nos últimos 7 dias, pessoal, a gente tem esse total de 23.300 visualizações. Então diferente da gente ver um gráfico de cada dia com visualização, a gente consegue ter uma média dentro desses 7 dias, pessoal. Dividindo então esses 23.300 visualizações por 7. Pessoal, vai dar mais ou menos aí 3.320, 3.330 visualizações em cada dia, tá bom? Lembrando, pessoal, que a ideia aqui é apenas a gente ter uma média e saber mais ou menos quanto que a gente ia ganhar por cada mil visualizações que a gente fizer. E um negócio bacana, pessoal, sobre o programa de parcerias do Quai, até os vídeos antes de você ter entrado no programa de parcerias, se a gente estiver gerando visualização, você vai estar ganhando dinheiro com eles. Por exemplo, pessoal, se a gente entrar aqui nos top vídeos e ver todos os vídeos, a gente consegue ver aqui, pessoal, cada vídeo que está pegando visualização e está gerando dinheiro, tá vendo? Ele sempre vai mostrar aqui alguma coisa, pessoal. Diferente, por exemplo, do TikTok, a monetização sobre os vídeos acima de um minuto, aqui no Quai, pessoal, é qualquer tempo, né? Pelo que eu percebi aqui. Isso porque, pessoal, eu tenho esses videozinhos aqui, ó, que é só ali uma ideia com uma imagem de fundo, que são vídeos curtos aí com 15 segundos, 10 segundos, que gerou um dinheiro. Assim como eu tenho vídeos cumpridos também acima de um minuto, que também geram dinheiro, pessoal. E esses vídeos bem curtinhos geram muito mais, né? Então, basicamente, são todas as visualizações que dão um dinheirinho, né? Como é que faz pra gente saber, então, quanto que dá mais ou menos aí de dinheiro, né, pessoal? Isso tem que ser ideal, pessoal, a gente ter mais dados aqui, né? Ou seja, mais dias aqui, né? Mas com 4 dias dá pra gente ter uma noção só. Então, a gente sabe, pessoal, que ganhamos aí 15 centavos, um pouco mais de 13 mil visualizações. Se a gente pegar, pessoal, fazer uma conta simples, né? Dividir isso daqui por isso daqui, a gente vai ter um número bem pequenininho aqui, pessoal, que é a monetização por cada visualização dessas 13 mil visualizações aqui, né? E aí, pessoal, basta a gente pegar, botar aqui o número de mil visualizações e multiplicar, pessoal, ó. A gente multiplica esse por esse. Dessa forma, pessoal, olha aqui. Pelo menos no meu caso, no meu perfil, cada mil visualizações me dá de dinheiro um centavinho, pessoal. Tem uns quebradinhos aqui, né, que não chega nem a arredondar pra dois centavinhos, né, ó. Mas é um centavinho, então, que eu ganho por cada mil visualização. Aí você fala assim, pô, mas é tão pouco, pipoco. Pois é, pessoal, é bem pouquinho mesmo. E nesse caso aqui é o meu perfil, né? Então, eu sou um criador pequeno. Então, provavelmente, criadores maiores devem ter uma monetização maior que essa daqui. E aqui, pessoal, tá em reais, né? Sendo assim, dá pra gente ter uma ideia, né? Se eu tivesse, sei lá, 100 mil visualizações, pra gente colocar 100 mil aqui, já tá ganhando 1,17. 1 milhão de visualização, pessoal, ó. 11,75 reais, 10 milhões de visualizações, 117 reais. Aí você fala assim, pô, mas fazer 10 milhões de visualizações? Pessoal, tem alguns criadores de conteúdo que fala a respeito do programa de parcerias, que abre aqui essa central de criadores, né? E basta você observar aí no vídeo aí do pessoal, se entrar nessa parte aqui do central do criador. O verdinho ali, pessoal, é as visualizações nos últimos 7 dias. Tem gente ali, pessoal, que nos últimos 7 dias faz mais do que 1 milhão de visualização, tá bom? Então, eu recomendo você dar uma analisada em perfis. Vê aí a quantidade que o pessoal faz de visualização e tal. Tem gente que faz bastante visualização. Eu sou um criador aqui que nem posto muito no Quai, pessoal. Mas eu acho que se você se esforçar bastante pra poder crescer na plataforma, o Quai, ele tem uma entrega orgânica gigantesca, pessoal. Então, você consegue sim pegar números significativos aí pra poder ganhar um dinheirinho, né? Então, pensa, né? Se a cada 7 dias você fizer 10 milhões de visualização, a gente tá falando aí de mais ou menos 400 a 500 reais aí dentro de 4 semanas. Então, não é um trabalho, pessoal, mas acaba sendo uma renda extra, não é verdade? Então, meio que vai de cada um aí a respeito, se consegue ou não criar conteúdo aqui no Quai, usar de renda extra, crescer na plataforma e fazer suas visualizações. De observação que eu deixo aqui pra vocês, pessoal, diferente do TikTok, que pra você monetizar é muito mais difícil, né? Você tem que ter mais números e tal. E os vídeos que ganham dinheiro no TikTok, pessoal, que geram monetização, são vídeos acima de 1 minuto. Aqui não, pessoal. Aqui vocês viram que vídeos bem curtinhos, esses vídeos aí que, pô, só uma musiquinha, um videozinho de fundo, umas frases, algumas coisas assim, gera dinheiro, tá bom? Então, tem perfis aí que faz só vídeo assim, que deve estar ganhando uma grana, viu? Vou falar pra vocês, viu? Eu mesmo tô até pensando em começar a postar mais esse tipo de conteúdo, e eu vou fazer isso, né? E qualquer coisa, eu trago pra vocês aqui, se teve alteração ou não nesse número aqui, tá bom? Eu acredito que sim, conforme você cresce na plataforma, com certeza esse valor aqui deve aumentar. Beleza, pessoal? O vídeo é esse. Espero que tenha esclarecido alguma dúvida de vocês aí, ó. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você é um criador do Quai, fez esses cálculos aqui, e o seu deu um pouco mais do que o meu, pô, coloca aqui nos comentários, né? Pra poder aí, as pessoas saberem direitinho, quanto que dá a cada mil visualizações, o perfil maior ou não, né? É bem legal aí a gente dividir esse conhecimento aqui, né? Pra as pessoas saberem direitinho se vai se empenhar ou não na plataforma, né, pessoal? Mas eu acho que vale a pena, viu? Como uma renda extra aí e tal, nunca se sabe, né, pessoal? Às vezes você chuta uma bola pro gol aí, ó, e você estoura, né, mano? Quando você vai ver, você tá fazendo comercial. Beleza, pessoal? É isso. Eu vou ficando por aqui. Forte abraço, valeu até a próxima e tchau. Fui.